Oi gente e bem-vindos para mais um vídeo Oi gente, bem-vindos para mais um vídeo do canal Mais um vídeo de edições para o Quai Cut No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer corte E um vídeo pronto para vocês poderem editar do jeito de vocês Para poder mandar para o perfil do Quai Cut de vocês, beleza? Então tem três formas de fazer esse corte Gente, entende bem? Corte, tá? Vocês vão pegar o vídeo lá do SnapTube, né? Que vocês vão baixar de lá Esse vídeo, ele já vem pronto Mas vocês vão fazer o corte de vocês para depois vocês editarem Entenderam? Não é já para editar É para fazer o corte Que vocês vão cortar e aproveitar o vídeo para fazer a edição de vocês Por quê? Vocês não podem simplesmente editar o vídeo do jeito que ele está aqui, ó Com QR Code, com logotipo, com logomarca Com nome de TV Que não pode ir lá para o Quai Cut Vocês vão levar a chamada Com licenciadora de vocês Porque ela também vai ouvir chamada Se ela não conduzir vocês para poder fazer o trabalho certinho Ok? A logomarca, o logotipo pode estar aqui Com nome de TV Pode estar aqui em cima Ou aqui do lado Esse aqui do lado tem três formas de tirar Que eu vou mostrar para vocês A gente vai cortar o vídeo, tá? Depois é que a gente vai editar esse vídeo aqui Eu quando eu baixo um vídeo do SnapTube De uns dez minutos mais ou menos Tipo que nem esse de pegadinha, né? Então se contém dentro do vídeo Bastante história, bastante conteúdo Dá para vocês fazerem ali Vários cortes de vídeo Mas aqui a pegadinha Várias histórias aqui dentro, ó Então eu vou fazer vários cortes Porque eu posso aproveitar E mandar vários vídeos A primeira versão é Vou colocar meus dois dedos em forma de pinça aqui Eu vou ampliar o vídeo até que sai O logotipo e a logomarca Para vocês procurarem ao longo de todo o vídeo Para ver se não aparece mais nada Não apareceu Aqui vocês já podem salvar o vídeo E depois buscar esse vídeo na galeria E trabalhar ele de novo Edição dá trabalho? Gente, dá trabalho Adianta pegar lá um vídeo pronto E jogar lá no Quai Vai dar problema para vocês Da reutilização E dar vídeo copiado Pode ter preguiça, gente Ter má vontade Mandar um conteúdo bom Vocês vão perder a qualidade do vídeo Tem que fazer direitinho Tem que fazer certinho Agora eu vou voltar aqui Para mostrar para vocês o outro jeito Sem precisar ampliar muito, tá? Você dá uma ampliadinha aqui, ó Com os dois dedos em forma de pinça aqui Mas somente para poder jogar para o lado Para o seu lado esquerdo Tá? Ó, você já consegue tirar Porque está na ponta Tá vendo como que ele vai para lá? Esse daqui você já consegue tirar E aí você deixa rolar o vídeo, né? Joga um pouquinho mais para o lado E aí você salva e volta aqui Para poder cortar os pedaços do vídeo O outro jeito Sem precisar de ampliar aqui Vocês vão buscar um emoji Um bichinho, alguma coisa Vão colocar aqui, ó Em cima do QR Code Ou em cima do logotipo Que não seja muito grande, né? Quando é pequenininho assim, ó Aí dá para vocês mexerem Vai vir aqui em sticker Daí vocês busquem um sticker Que vocês acham legal Eu gosto de pegar sempre os emojis De pegar esse aqui dando risada Porque como é um vídeo engraçado, né? Aí você joga aqui, tá? Dá uma ampliadinha Vai tampar Só que tem que ir até o final do vídeo, tá? Ó Se você não arrastar Esse eclipse aqui até o final Quando você cortar Ele vai ficar faltando aqui, ó Ele aparece QR Code Então o que você vai fazer? Fazer até o final do vídeo, olha Vai buscar ele todinho até o final Até acabar o vídeo Pronto Até aparecer aqui o finalzinho, né? Que esse fundo preto Vai ajustando até voltar lá Ó, o finalzinho do vídeo tá aqui Dá uma acertadinha Arrumou Total Então ele tá aqui até o final Então ele tá aqui até o final Não esquecendo, claro Sempre clicar aqui em cima Pra poder tirar o logotipo Que é Picante Ou outro aplicativo Que você estiver usando pra edição Na lixeira Não pode deixar, tá? Tem que vir aqui até o final E você tentar correr até aqui E não passar disso aqui, ó O que? É porque deu certo, tá bom? Então a gente conseguiu Já dar uma modificada aqui no vídeo Mas ainda faltou um pedacinho aqui Ainda tem uma outra coisa Então vamos arrumar O jeito de você modificar Que é a sua edição E não aparecer aqui Que você reutilizou o vídeo Pra ficar depois com o seu jeito A sua cara Voltou no comecinho do vídeo A gente vai aqui Vindo o sticker de novo De procurar mais alguma outra ilustração Vocês podem colocar uma seta, ó Echa aqui, tá? Pra poder diminuir Porque tá muito grande, né? Deu uma diminuída Vocês podem colocar assim, ó Dá uma arrumada Fazer alguma coisa aqui Pra que possa tampar De ficar do seu jeito De não ficar um vídeo copiado Então o vídeo não dá reutilização Quando você mexe com a imagem Vou colocar uma outra coisa Então volta de novo Sempre volta até o comecinho aqui, ó De novo eu vou no sticker Eu vou colocar aqui Essa mãozinha Diminuir aqui a mãozinha Eu achei que ficou mais legal Que essa mãozinha Então beleza A mãozinha tá aqui Vai tampar, né? Mais uma vez, ó Tem que ir até o final do vídeo, tá? Pra você não ter problema Vamos arrastar esse clipe Até o final do vídeo Pronto Chegamos no final Se você não quiser Ter que ficar voltando o clip Isso aqui Porque você passou Então você vem até aqui Vem dividir Lixeira E pronto Agora vamos ver Se vai até o final Foi Tá legal Olha, gente Então dou sempre uma mudada E vou mudar mais uma coisa Vem aqui no filtro Sempre venho aqui Em ajustar Gosto muito de pegar esses aqui Pra você pegar um pronto Dá um trabalho Pra você tirar depois Fique com a imagem No brilho Toma mexida No contraste Eu mexo Saturação Eu mexo Mexo na exposição Qualidade de imagem Vou até o final Pra ficar bonito Olha só Como modificou Essa faixinha até o final Mudou a imagem Também O que você pode fazer também Pra modificar A edição do trabalho Você perde tempo Dá trabalho Mas se você não fizer isso Depois você tem problema Então já faz um vídeo todo Que você vai cortar depois Pra você não ter Nenhum trabalho De ficar editando um por um É só você ir cortando Ver onde que tá as partes legais E mandar Efeito de vídeo Dá um zoom Poder colocar uma borda Qualquer coisa aqui Pra poder diferenciar esse vídeo Coloquei um pisco aqui Ó Dá um ok Mexe mais alguma coisa Procurando aqui O que pode usar O que não pode Como mudou de novo O seu vídeo Com zoom E por aí Você vai mexendo Ó Vai mudando a estrutura Aqui do vídeo Só pra poder mostrar Pra vocês Que tem várias coisas Que vocês podem mexer Tá Não manda a imagem Do jeito que vocês Baixam Do editor E joga lá depois No quick cut Porque vai dar problema Agora eu venho aqui Ó Calvar esse vídeo Porque eu vou pegar E depois Novamente Poder editar Já salvei a imagem Já tá lá Na minha galeria Olha só Quando eu tava mexendo com ela Ela tá aqui ó Nesse projeto Agora eu vou fazer um novo projeto Eu vou buscar na galeria Porque já está mexida a imagem Eu vou fazer minha edição Que eu vou colocar o fundo Olha ela aqui ó Tá aqui na minha galeria Tá vendo que ela tava aqui De um jeito Olha até a cor Já mudou Eu baixei ela De um outro jeito Agora eu vou buscar A nova imagem Que eu já arrumei Não vou ter que mexer Com a imagem aqui Já editei Então não vou ter problema Agora a gente vai ao corte Né Então você vai escutar Todo o vídeo Ver onde que tá legal Onde que tem a cena Mais interessante Você vai cortar Aí você Clica Nessa tirinha aqui Dividir Porque é o comecinho Então eu vou tirar fora Preciso disso Que o povo gosta de ver Os finalmente Né A parte mais interessante Eu vou ter que contar O tempo aqui Aqui em cima Tá dando 14 segundos O vídeo todo Tem 4 minutos e 7 Eu tenho que me atentar aqui Porque não pode ser Menos de 25 segundos Então eu vou jogar Mais pra frente Tá Olha Ali já se passou Uma outra imagem Outra mensagem No vídeo Olha Menino batendo no outro Tá vendo Um negócio que é engraçado Vou jogar mais pra frente Que ó Já acabou a graça O menino foi embora Né Não tem mais graça Aqui Ninguém quer ver isso Então em 30 Já tá bom Então eu venho Clico novamente Aqui Tirinha Dividir Então eu já escolhi Esse pedaço aqui Ó Então esse aqui Eu vou jogar fora Aí toda vez que você corta A final de vídeo Aqui O que acontece Aparece novamente Aqui O nome do editor Clique em cima Tem que se atentar a isso Porque você acha Que já salvou todo o vídeo Que você vai usar Vários pedaços E você acha Que não vai precisar Mais de ficar cortando O nome do logotipo Do editor Cada vez que você cortar Pra poder fazer um vídeo Um novo projeto Vai ficar valendo Um novo vídeo Então vai novamente Aparecer aqui No final O nome do editor Que você tá editando Então cuidado com isso Sempre joga no final Pra ver se não tem mais nada Aquilo que você jogou Lá fora Não tá perdido o vídeo Não, tá? Lá no novo projeto Você busca já O vídeo Ele vem inteiro novamente Então você vai ter que cortar Pra você dar prosseguimento Né? Então agora a gente vai fazer As outras edições Que é colocar fundo Colocar letra E tal E tal E tal Então gente É isso Pra o vídeo não ficar muito longo Porque às vezes Quando a gente explica Acaba que fica longo o vídeo Né? Então eu espero Que vocês tenham entendido Que vocês tenham gostado Desse vídeo Olhem aí no canal Que no vídeo anterior A esse Eu ensinei vocês A baixar vídeo Pelo snap tube E também Outros vídeos anteriores Eu já ensinei A colocar aqui Ó Vou mais uma vez Aqui explicar pra vocês A proporção Que é a proporção Aqui no tiktok Toda vez eu explico novamente Pra poder não esquecer Porque às vezes vem O pessoal do vídeo E não vem do vídeo anterior Vem pra esse vídeo Que a gente vai jogando Novo no canal Né? Vocês vão vir aonde? Aqui em tela Pra poder colocar A cor do fundo de vocês Tá bom? Então é nessa sequência aí Ó Pra vocês não esquecerem Eu tô aqui no vídeo Explicando né? Bora explicar tudo Aqui já tem o fundo e tal Então ele vai ficar assim No final ó Aí você pode mexer aqui Pra poder aumentar um pouco Eu sei mais se você quiser E aí o vídeo tá rodando lá É só vir agora aqui ó Salvar E mandar pro quiet cut Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Até o próximo vídeo E... Tchau, tchau Tchau